Mais uma vez estamos aqui na IES Cosmetics e a Sandra Mariana vai contar pra gente quais são as promoções do momento. Tudo bom Sandra? Tudo jóia Rosana. A gente está com uma super novidade aqui na loja, que a IES do Brasil inteiro vai estar com essa diferenciação de preço e eu quero trazer essa boa notícia pra vocês. O que acontece? A gente mudou os preços, a gente está com as colônias top da loja, que o valor era de R$ 87,90, passou a R$ 59,90. Incrível! Muito legal, né? Então a gente tem, por exemplo, essa colônia aqui nude de R$ 71,90, passou a R$ 49,90. Então, assim, eu convido as pessoas que estão em casa, vir à loja, experimentar a colônia, porque tem um cheirinho maravilhoso, a fixação é muito boa, as pessoas vão gostar. Olha só que bonito! Linda, não é? E o legal é que a spray vai ajudar na fixação, muito legal. Essa aqui é uma colônia top, gente, muito boa. Pra quem gosta, assim, do estilo mais oriental, vai gostar muito dessa colônia secret. E a gente tem outras, né? Por exemplo, essa flor de parria aqui, é muito legal também. Ela tem, é mais adocicado, mas também caiu bem, o preço está R$ 64,90. Quer dizer, e você pode, além de levar a colônia, levar os hidratantes, que também estão com preço muito legal. Enfim, e a gente tem a linha masculina também, não ficou de fora. Ah, isso aí, os homens podendo aproveitar aqui na IES também. Vamos lá, Sandra. Então, a linha masculina, muito legal, caiu de preço também. Olha só, a linha top, gold, intense, pra homem, com preço maravilhoso, R$ 87,90 pra R$ 64,90. Vários perfumes, o Urban Man também é uma colônia que tem uma saída muito legal aqui na IES. Caiu o preço de R$ 71,90, passou a R$ 49,90. Quer dizer, os preços estão maravilhosos, né? E essa aqui, o Rock, é pro jovem? Ah, essa daqui é mais pra galera jovem, né? É a Rock Man, e a gente também tem a Rock Feminino, né? Que também caiu de preço. E é muito bom, olha só, a mesma coisa, ela é... Tem o spray, é muito bom, cheirinho delicioso. E a fixação muito boa. Não posso deixar de falar, nessas colônias aqui, que são as numeradas, que são as inspirações em marcas internacionais. O que são essas colônias inspiradas em marcas internacionais? Ela tem a essência de uma determinada colônia importada. Vamos dizer, a 52. A 52, ela corresponde à CK1. Ou seja, a essência é a mesma, mas o perfume é feito aqui no Brasil, o cheirinho é o mesmo. E por um preço maravilhoso. Então, vale a pena, realmente. Os preços estão imbatíveis, já eram uns preços maravilhosos. E agora, com essa coisa toda, a gente fez uma... Mexeu aqui, mexeu dali, e a gente falou assim, dá pra baixar mais um pouquinho? E a gente abaixou. Ah, isso aí, ó. Surpresa aqui da Yes Cosmetics pra você aproveitar. Vem! Tchau, 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 tchau.